Você sabia que mesmo após um ano de pandemia, muitas pessoas ainda não têm clareza sobre os cuidados preventivos da Covid-19? Ainda é preciso reforçar dicas como lave as mãos, use corretamente a máscara, mantenha ao máximo e sempre que possível o distanciamento. Um dos maiores problemas enfrentados pelas equipes de vacinação é a desinformação e o movimento nacional de dúvida e descrença com a ciência. Há muito desconhecimento da população sobre o funcionamento do imunizante, as reações, o tempo entre as doses, além da descrença de muitos sobre a importância da vacinação. E pensando em trazer esclarecimentos para a comunidade, a UFSM convocou um quadro de especialistas em lives abertas para responder dúvidas. E nós, aqui da TV Campus, separamos algumas orientações dos cientistas que podem te ajudar. Então, vamos às dúvidas! A solução final de uma crise sanitária e uma epidemia de transmissão respiratória tão prolongada é através da vacinação. Toda epidemia viral e de transmissão respiratória é extinta quando não temos mais indivíduos suscetíveis. Se o processo de vacinação for lento, são cada vez menos pessoas recuperadas com chance de reinfecção e com o tempo de imunidade mais curto. Em Israel, por exemplo, a vacinação em massa teve um impacto brutal na redução de hospitalizações em qualquer faixa etária, mas ela não é a única solução e nem estratégia. As medidas restritivas são fundamentais nesse período, não apenas para reduzir o número de pessoas suscetíveis, como também para que a produção de vacinas ganhe fôlego e chegue a todos. Por que a Coronavac e a vacina de Oxford têm diferenças no tempo de aplicação entre a primeira e a segunda dose? Os intervalos entre as doses são definidos por pesquisa conforme a melhor resposta imunológica encontrada nos estudos clínicos. Por isso, cada imunobiológico tem intervalos diferentes para completar o esquema vacinal. Como as novas variantes são recentes, as pesquisas ainda não são conclusivas. O que se pode dizer é que entre uma pessoa vacinada e uma não vacinada, as novas variantes afetam mais a não vacinada. Além disso, há estudos mostrando que ambas vacinas mantêm um bom nível de eficácia tanto para a variante britânica quanto para a de maior prevalência no Brasil. Apenas na variante sul-africana, a vacina de Oxford perde um pouco da eficácia, mas essa variante não circula nesse momento de modo prevalente no Brasil. O que pode acontecer se uma pessoa deixar de tomar a segunda dose? Nenhuma das vacinas que tenha sido feita para ser aplicada em duas doses protege apenas na primeira aplicação. Elas começam a estimular o sistema imune na primeira dose, mas a segunda dose é fundamental para a pessoa estar, de fato, imunizada. A vacina de Oxford, por exemplo, só tem a eficácia de 70% a partir de 22 dias da primeira dose, mas depois de quatro meses sem a aplicação da segunda dose, esse valor passa a ser muito próximo de zero. É possível escolher a vacina que será aplicada? Não. As doses já vêm com destino certo definidos por resolução da Comissão Intergestores Bipartite do Rio Grande do Sul. Todas são aprovadas pela Anvisa. Qualquer uma cujo esquema vacinal for completado vai proteger contra casos graves. A orientação é terminar o esquema vacinal com a mesma vacina. Todas as pessoas estão em risco para as atuais e novas variantes do coronavírus. Os cientistas alertam que jovens devem redobrar os cuidados, pois casos graves estão acontecendo entre eles. Ainda é necessário desinfetar compras e superfícies? Houve alguns estudos dizendo que as superfícies não mantêm o vírus em uma capacidade de infecção. Mas há que se pensar nas mãos quando tocam estas superfícies e depois tocam o rosto. Essas podem sim ser um veículo de transmissão. Então a higienização é fundamental tanto das compras quanto dos objetos de uso do dia a dia. Qual a máscara é mais apropriada para este momento da pandemia? As máscaras mais apropriadas são as com bom ajuste no rosto, que não fiquem caindo, pois acabamos colocando a mão e a contaminando. Recomenda-se, para uso no dia a dia, máscaras cirúrgicas com tripla camada ou de pano com tripla camada. A PFF2 deve ser usada por quem está exposto a aerossóis, trabalhadores da saúde em atuação ou trabalhadores da limpeza de estabelecimentos de saúde, por exemplo. Qual é o alerta sobre o uso indiscriminado de medicamentos do tratamento precoce que não tem comprovação científica? Só no Brasil existe essa discussão sobre poder fazer um tratamento preventivo. Só existe um medicamento comprovado cientificamente que diminui os sintomas do vírus. Porém, ele ainda não está disponível em nosso país e tem um acesso muito restrito e caro. Esse kit de medicamentos para tratamento precoce é um grande perigo para a saúde, já que existe uma grande população que tem risco cardíaco contra um desses medicamentos. Isso sem falar nos efeitos dos dois combinados. Qual a perspectiva da vacinação de toda a população no Rio Grande do Sul e no Brasil? Com a limitação de fabricação e importação da matéria-prima básica, os especialistas alertam que é muito difícil falar em datas e tempos reais, pois já aconteceram várias quebras na rotina e expectativas. A cada semana, o Estado informa qual vacina e qual dose será aplicada e para que o público-alvo será disponibilizada. Em tempos de circulação de notícias falsas, reforçamos o quanto é importante a busca em fontes confiáveis e informações em sites oficiais para checar quaisquer dúvidas que você tenha. Portanto, acesse ufsm.br barra covid ou acesse a live no canal do YouTube da UFSM. Legenda Adriana Zanotto